Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindos novamente aqui no canal e olha só, você usa e gosta do Cupcut, aquele aplicativo que você utiliza para fazer edição de vídeo, muito bom, muito bom esse aplicativo aí, para quem utiliza sabe como é, então olha só, vou mostrar para você hoje uma forma bem bacana para que você possa também estar utilizando esse editor de vídeo aí, espetacular, em seu computador, beleza? Vamos lá para a tela agora, depois dessa vinheta. Muito bem, antes de eu mostrar para você como é que você faz para ter o Cupcut agora atualizado, 100%, top, ali no teu computador, olha só, já te convido a se inscrever, clica aí no botão vermelho logo abaixo, te inscreve meu amigo, não custa nada se inscrever no canal, e o que você ganha é benefícios como muitas dicas, informações, tudo sobre marketing digital, gerenciamento de redes sociais, programas que vão ajudar você a elevar seus negócios e também muitos aplicativos que fornecem tenda extra para você, então você só tem a ganhar, clica aí, se inscreve e não esquece, ative as notificações, porque senão o YouTube não notifica você quando tem vídeo novo aqui no canal, tá bom? Olha só, vamos lá, vou mostrar aqui na tela duas formas, na verdade, você pode ter algumas pessoas que estão mostrando como você ter esse aplicativo do seu celular no computador, usando um emulador, o que eu recomendo se você tiver uma máquina muito boa, você pode sim usar um emulador aí, que até porque você pode usar vários outros aplicativos também, não só o Cupcut na tua máquina, mas se a tua máquina não é muito boa, tá razoavelmente aí, você precisa de algo mais leve, você pode ir direto na loja, você ir direto ali na loja do Windows, e já baixar aí, né, o seu Cupcut direto na máquina, sem estresse e sem emulador, sem nada, vamos lá para a tela, vou mostrar para você como fazer. Muito bem pessoal, olha só, primeiramente, vou mostrar para vocês aqui, é esse aqui, ó, LD Player, tá, é um emulador, tá, primeira forma, vou mostrar para você aqui, ó, esse é o emulador, então se você tem uma máquina boa aí, quer ter os aplicativos do celular no computador, e quer ter o Cupcut aqui dentro, muito fácil, tá, você simplesmente, baixa o emulador, coloca esse nome aqui, ó, baixar no Google, tá, vai lá no Google, digita, é, baixar LD Player emulador, tá, vai baixar lá, vai baixar lá, aqui, ó, já tem todas as coisas que você precisa aqui, ó, se você vir aqui na Play Store, ó, e você pode clicar aqui em pesquisar, tá, você pode colocar aqui para pesquisar o que você deseja baixar, eu coloquei, por exemplo, aqui, ó, já baixei o WhatsApp, você pode estar colocando aqui, ó, posso no meu caso aqui, colocar o Cupcut, Cupcut, vamos ver aqui, ó, vai abrir a Play Store, claro, olha aqui o Cupcut, você clica em instalar, e pronto, pessoal, eu vou ter o Cupcut do celular aqui no meu emulador, computador, ou seja, no computador, para mim, usar ele na melhor forma que eu quiser, tá, essa é uma forma que você pode ter baixando esse emulador aqui, instalando na tua máquina e utilizando, tá, é só ir no Google e procurar, e procurar lá, por este nome aqui, que é o nome do emulador aí, né, procurar pelo LD Player, tá, LD Player, tá, só coloca lá, baixar emulador LD Player, tá, então, essa é uma forma, fechar aqui, beleza, e a outra forma, pessoal, vocês veem aqui, ó, na loja, você coloca aqui, ó, na aba de pesquisar ali, escreve loja, tá, escreve loja ali, aí você vai encontrar aqui, ó, o Microsoft Store, que é a loja, né, da, do Windows, nesse caso, para o Windows, tá, então, pessoal, aqui, na Microsoft Store, vai abrir a loja, abriu aqui, vocês podem ver, ó, tem várias coisas aqui, vários aplicativos, ó, Instagram, WhatsApp, tudo aqui, ó, Netflix, o TikTok, tem tudo aqui para vocês, ó, vocês podem procurar aqui, tem muita coisa bacana, fica até aí uma dica extra aí, e daí você vem aqui e coloca aqui, ó, Cup, Cut, ele já aparece aqui, ó, para você baixar no teu computador, tá, sem emulador, nesse caso aqui, você baixa ele aí, sem precisar emular, sem emular, sem tem emulador, sem nada, tá, deixa eu ver, por que não apareceu? Não, ele não tá aparecendo aqui para mim, bem provável, porque eu já tenho ele aqui, ó, tá, ó, já tá instalado aqui, tá, então, para mim, não vai aparecer, mas para vocês, vocês podem ver que quando você digita ali, Cup, Cut, ele já aparece aqui, ó, você clica em cima, vai abrir ele ali para você instalar aqui na tua máquina, bem provável que não tá abrindo para mim agora aqui, porque eu já tenho ele instalado aqui, tá, então, dessa forma aqui, você consegue, é, na loja, direto da loja, já instalar direto para o teu computador, tá, mostrar outra forma, então, para que você que tem Mac, ou tem, ou quer baixar de outra forma também, você pode baixar pelo navegador, olha só, vamos lá, aqui, e vai colocar aqui, ó, baixar, Cup, Cut, para PC, coloca aí, ó, beleza, e aqui, ó, deixa eu ver aqui, não é, este aí, pode colocar também aqui, ó, vamos ver aqui, ó, Cup Cut, aqui, pessoal, você vai encontrar aqui também, ó, baixa, aqui no site do Baixa, aqui, download Cup Cut, eu vou te dar, ó, para Android, aqui, ó, também, você pode estar baixando, aqui, se baixa direto, ó, e vamos achar um aqui, que é para computador, tá, para computador, aqui, pessoal, vai ter matérias aqui, que vai mostrar, com certeza, para você, como que você vai baixar ele, aqui, aqui, e tem outros vídeos, também, sugerem, como você pode estar baixando, aqui, ó, tá, aqui, ó, baixando direto, aqui, ó, ó, baixar, grátis, Cup Cut, editor de vídeo, baixar grátis, para PC, ó, para PC, tá, então, você pode estar buscando aqui no Google, também, como que está encontrando, para baixar, grátis, direto pelo navegador, tá, mas a melhor forma é pela loja, muito bem, pessoal, como eu estava falando, então, a melhor forma é pela loja, ali, da Microsoft Store, tá, mas, claro, deixei aí, três dicas, informações, importantes, três formas, no caso, então, para você baixar, aí, pelo emulador, pela loja, e também, pelo, pela pesquisa, aí, que se pode estar baixando, Cup Cut, aí, agora, já é bom de usar ele no celular, você pode estar utilizando ele, também, no teu computador, tá, espero ter ajudado com essa dica, aí, espero que você tenha gostado, já gostou, já curte o vídeo, aí, compartilha, para mais pessoas que precisam saber, e querem ter o Cup Cut no computador, tá, te inscreva, até logo mais, próximo vídeo, grande abraço, até, tchau, tchau. E aí